O que você achou das suas coisas nessa partida com o campo úmido, campo molhado? O que houve a dificuldade do 1x1 até agora no primeiro tempo? A dificuldade de chocar a bola no meio de campo, é muito difícil, bem difícil. O time deles era o choque, não surpreende a bola só de chocar no pontapé. Tu acha que o time deles é muito leve? É, demais. É isso aí.